Após terem dado apenas algumas horas ao primeiro-ministro para se avester de apoiar o Tribunal Especial da ONU para o Líbano, que deverá implicar o Hezbollah no assassínio de Rafiq Ariri em 2005, 11 ministros do movimento chita libanês e seus aliados admitiram-se provocando a queda do Governo de Unidade Nacional de Said Ariri. Infelizmente, o nosso esforço acabou num beco sem saída devido à pressão dos Estados Unidos e à incapacidade do outro partido para superar essa pressão. A Said Ariri, que foi recebida hoje por Barack Obama, está nos Estados Unidos para uma série de encontros, nomeadamente com Hillary Clinton e Nicolas Sarkozy, também de visita a Washington.